Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre... Estados Unidos continuam analisando com cuidado os riscos de permitir ataques na Rússia. Japão não considera mais que a Rússia perdeu seu poder militar com a guerra. E China e Rússia respondem a alertas do Ocidente com exercícios militares. Na última quinta-feira, o Conselheiro de Comunicação de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, declarou que os Estados Unidos devem pensar muito cuidadosamente sobre as possíveis consequências antes de permitir que a Ucrânia use mísseis fornecidos pelos Estados Unidos para atingir alvos militares dentro da Rússia. Os Estados Unidos estão restringindo a Ucrânia de conduzir ataques dentro do território russo com armas fornecidas pelos Estados Unidos, incluindo o sistema de mísseis Arakams. Temos que pensar muito cuidadosamente em cada decisão que tomamos, não apenas em relação ao que estamos fornecendo à Ucrânia, mas também como essas coisas estão sendo usadas, para que também possamos garantir que prestamos a devida atenção aos riscos de escalada deste conflito, disse Kirby durante a entrevista à CNN. Putin já alertou as nações da OTAN que elas devem saber com o que estão brincando, quando permitem que a Ucrânia utilize armas ocidentais para atacar o território russo. Segundo o líder, a Rússia usará todos os meios à sua disposição se sua soberania e integridade territorial forem ameaçadas. Agora falando sobre o Japão não considerar mais que a Rússia perdeu seu poder militar com a guerra. Em uma declaração em seu penúltimo Livro Branco da Defesa, o Japão já havia alertado sobre a possibilidade de mudar o equilíbrio da Rússia com países vizinhos. O Livro Branco de Defesa é um relatório anual do Japão sobre a situação mundial do ponto de vista da defesa do país e sobre as atividades das forças de autodefesa e as principais tendências mundiais. O Livro Branco de Defesa do Japão foi publicado em 1970 e tem tido edições anuais desde 1976, com o último sendo apresentado ao governo japonês nesta sexta-feira. No ano passado, o último parágrafo da sessão afirmava que a Rússia perdeu grande parte de seu poder militar por causa do ataque à Ucrânia e que a médio e longo prazo a Rússia entraria em declínio. Além da resistência obstinada da própria Ucrânia, a comunidade mundial adotou sanções em unidade e continua apoiando a Ucrânia. A situação é tal que a Rússia deve pagar um preço alto, diz o relatório deste ano. A Rússia ainda mantém a invasão da Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, que segundo Putin tem como objetivo proteger a população do atual governo de Kiev e combater os riscos para a segurança nacional representados pelo avanço da OTAN contra a Rússia. Agora vamos falar sobre China e Rússia responderem a alertas do Ocidente com exercícios militares. Após o alerta do Japão para a aproximação entre Moscou e Pequim na reunião da cúpula da OTAN em Washington, a China anunciou que realiza exercícios militares com a Rússia no sul do território chinês nesta sexta-feira. Segundo o Ministério da Defesa da China, o exercício chamado Joint Sea 24 começou no início de julho e deve terminar ainda este mês. Tóquio afirmou que as atividades perto de seu território levantam preocupações para sua segurança nacional. As manobras marítimas e aéreas são realizadas em torno de Zhangjiang, cidade da província de Guangdong. Os exercícios devem demonstrar a determinação e capacidade de ambas as partes para enfrentar ameaças à segurança marítima e preservar a paz e estabilidade global e regional. A agenda também aprofundará ainda mais a parceria estratégica abrangente de coordenação para a nova era entre China e Rússia. O anúncio de Pequim coincide com o fim da cúpula da OTAN, na qual os aliados ocidentais reafirmaram seu apoio à Ucrânia contra a invasão da Rússia. Na cúpula, a aliança expressou preocupação com a ajuda chinesa-rússia em sua guerra contra o território ucraniano. Em resposta, Pequim pediu que a OTAN pare de incitar confrontos entre blocos. Tanto a China como a Rússia, que se reaproximaram nos últimos anos, mantém relações hostis com a OTAN. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário. Eles são muito importantes para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao giro militar. E vida longa ao giro militar. E vida longa ao yazar.